Essa semana, eu chorei essa semana, porque eu queria ir num barzinho, resolvi que eu queria ir num barzinho sexta-feira. Aí eu falei pro menino, vamos num barzinho, isso era seis da noite, vamos tomar uma cerveja num barzinho, comer um espetinho, uma coisa assim. Aí todo mundo ficou doido. Aí começou a ficar tarde, aí o povo, Juliette, sábado à noite, sexta à noite, sábado à noite, não tem mesa, vai ser uma burocracia, não sei o que, tem que chamar segurança, tem que chamar não sei o que. Eu comecei a ficar triste, porque era tanta complicação, caramba, eu só queria uma cerveja e um espetinho, de ir ali, dizer, bora, conhecer as pessoas, conversar. Isso era o que me fazia feliz, eu não tenho mais isso. Fiquei muito triste, comecei a chorar, tu quero ir mais não. O povo, bora, bora agora, eu quero ir mais não. Tu não quero mais. Então, eu sinto muita falta disso, é muito gostoso essa liberdade, eu vou tomar um açaí ali, tchau, e volto, e vai sozinha. Coisa simples, né? Tipo, eu vou andando até ali, na calçada, tomar um açaí e voltar. Não pode, mas não tem como mais. Aí o povo fala assim, ah, deixa de conversa, tu não pode ir num barzinho, mas tu pode ir pra uma festa grandiosa, e arrasar, e chegar linda, e foto, e não sei o que, e ai, Julieta, mas ir num barzinho, tomar cervejinha, com espetinho. Ah, tem o seu valor, né? Tem o seu valor, eu sou boêmia, eu sou da boemia, eu gosto dessas coisas. Você é da boemia, porque você gosta?